Olá amigos e amigas que assistem a TV Câmara de Itupã, voltamos a apresentar o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Itupã e no primeiro bloco nós conversamos com o nosso entrevistado que é estudante do curso de administração da Unesp de Itupã que falou um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da Unesp, participação em grupos dentro da Unesp e no finalzinho do primeiro bloco a gente estava falando sobre a Enactus né, você pode explicar para o pessoal de casa o que é Enactus, o que significa Enactus e qual o impacto da Enactus no Brasil e no mundo? Claro, a palavra Enactus tem todo um significado que é empreendedorismo, ação e nós, então é a tentativa de mostrar que o empreendedorismo, com as pessoas, com nós, então podemos fazer algo pela sociedade, podemos transformar assim realidades por meio das ações, então a palavra Enactus significa isso, mas então assim, afinal o que seria a Enactus como um tudo? Ela é um grupo, ela é uma ONG né, pode ser considerada, ela está presente em mais de 37 países, no Brasil ela existe desde 99, mas ela veio sofrendo algumas alterações e a partir de 2012 então ela recebeu esse nome Enactus e começou a ter os princípios né, que nos seguem até hoje e a ideia dela é transformar assim realidades locais, então por exemplo, por meio de projetos que a gente enxerga que cabem por exemplo na realidade de Itupã, às vezes na realidade de São Paulo, às vezes na realidade de alguma cidade do interior do Nordeste, então projetos que são realmente feitos para aquela localidade, para transformar então a realidade daquelas pessoas. E aí como que funciona transformar essa realidade? É realmente enxergar o problema, dar uma solução, muitas vezes está relacionado a algo que envolve empreendedorismo e algo que pode então dar algum retorno financeiro e então esse retorno financeiro geralmente é voltado para essas pessoas, nossa comunidade e é basicamente isso assim então. E aí a gente tem nosso projeto né, que busca ter impacto aqui na realidade de Itupã. O Elton, e qual que é o impacto da Enactus em nível mundial? Certo. Então existem dados né, do último censo que foi levantado, que existiam o time, o time Enactus em mais de 1.700 universidades no mundo inteiro né, dentro daqueles 37 países que ele participa. Existe uma rede com mais de 70 mil estudantes também, que então desenvolvem projetos e esses estudantes eles também estão organizados numa estrutura hierárquica, então eles que definem se vai existir presidência, se vai existir área de jurídico financeiro, área de marketing, área de projetos, então é algo que os alunos aprendem então né, já relacionando algumas áreas, pensando no futuro do mercado de trabalho, então é legal isso. Fora isso existem mais de quase 4 mil projetos que estão sendo realizados pela rede mundial e eles conseguiram impactar então esses 4 mil projetos, quase um milhão e meio de vidas no mundo né, então assim, você pensar que são projetos que estudantes ao redor do mundo estão fazendo e conseguem impactar um número tão alto, é super bacana e é algo que está crescendo no mundo, então o projeto Enactus ele pode tomar proporções e realmente começar a ter um impacto muito grandioso na vida das pessoas e realmente impactar pessoas que necessitam, que são geralmente pessoas carentes e esses projetos conseguem auxiliar elas a terem condições agora, porque não é um projeto assistencialista, mas é um projeto que dá realmente os meios e ensina essas pessoas a conseguirem crescer, a conseguirem ter os seus recursos. Interessante, isso transforma essa localidade né, Melito, por isso que é um projeto local. Sim. E aí o interessante disso é que por exemplo, às vezes um projeto local na realidade de Tupã dá certo aqui, mas existem outros lugares, também no Brasil, como no próprio nosso mundo, que esse projeto faz sentido e a rede consegue interligar isso, então pessoas que por exemplo estão no continente africano, em algum país, podem olhar para a gente, para o nosso projeto e falar, faz sentido para a nossa realidade e conversar com a gente, a gente transferir então essa tecnologia, as nossas noções para eles e a rede funciona dessa forma. Conhecimento com a rede e aplicar em outras localidades também, se for o caso né. Sim. Que interessante Wellington. Wellington, o que que te motivou a criar então a Enactus? Porque a Enactus não existia em Tupã, você participando do Prét, do G10, como você disse, com outros alunos, decidiram então criar o Enactus. O que que motivou vocês a criarem o Enactus? Certo, então em 2017 ou 2018, se não me engano certinho ano, começou a trazer esse nome para a Uneste de Tupã, Enactus, empreendedorismo social, só que terminou com aquelas pessoas naquele momento, estavam no final da graduação, não levaram a ideia adiante e eu fiquei com aquilo assim na cabeça, que eu realmente achei super interessante, gostei, porque por exemplo a definição do empreendedorismo social é você conseguir desenvolver um projeto que tem impacto comunitário, social e que não visa apenas o lucro, o seu projeto ele pode trazer algum retorno financeiro, mas ele não visa apenas o lucro como são, como é o empreendedorismo tradicional, né, voltado a negócios. E aí isso me motivou, achei realmente interessante, fora isso a Enactus, né, com esse impacto como um todo, por não ficar algo realmente teórico só de a gente, por exemplo, estudar empreendedorismo, estudar comunidades, mas ser só na teoria, a Enactus ela consegue transformar isso na realidade, então a gente consegue pensar, usar o nosso conhecimento que a gente adquiriu na universidade, para realmente propor soluções e ver o impacto acontecendo nas pessoas que a gente encontrou, né, nessa comunidade então. Então isso foi uma das motivações que me fez trazer o time Enactus para cá. Como no bloco anterior eu falei, eu terminei conversando com a rede, conversando com pessoas que estavam passando, fundaram times, né, recentes também. E aí tudo isso me deu uma certa experiência, me fez entender como funcionava o todo, aí começou a convidar os professores e conselheiros que formam o grupo, e aí a gente também não pensou em encher o grupo de muitas pessoas e ficar algo pesado, ou até mesmo sem muitas atividades. Então realmente foi um grupo bem chuto, de 10 membros, que também são considerados os 10 fundadores, né, junto com os professores e conselheiros, porque eles passaram por todas as dificuldades de criar cada área, de pensar assim, por que que o nosso time tem que ter uma estrutura hierárquica? Isso faz sentido para a gente? É realmente uma organização nossa? Por que então a gente precisa ter área de marketing, área de projetos, área de gestão de pessoas? E assim, é muito bacana que eles ajudaram a gente a construir essas pessoas, como também é realmente um conhecimento que a gente adquire como aluno, né, além de ter esse impacto que a gente pensa, a gente também tem um retorno pessoal no sentido de saber que a gente está até nessa experiência de criar algo, de organizar algo, de entender e não ficar apenas nos livros como a gente passou. E fora isso, a gente conseguiu ter uma conversa entre os cursos de administração e engenharia, que eu acho que era uma dificuldade que a Unesp de Tupor tinha, como acredito que até outras universidades, de conseguir que os cursos se conversem, né, de, por exemplo, eu como um aluno de administração, conseguir passar conhecimentos para os alunos de engenharia, e o contrário também. E a gente conseguiu enxergar que na Enactus isso é possível por meio das áreas que a gente criou, como também pelos nossos projetos, que todos os alunos participam no desenvolvimento deles. E trabalharam juntos esses projetos, né. Wellington, a Enactus é uma rede, essa rede ela tem parceiros, né, muitas empresas são parceiras. Quais são algumas das empresas parceiras e qual a vantagem de um aluno participar de um projeto da Enactus, né, quais os benefícios que ele tem em participar dessa rede? Certo, a gente tem muitos parceiros que são hoje em dia empresas que enxergam que é interessante, tem um impacto social também, e aí eles olham para esses alunos que formam, né, a rede Enactus no Brasil como alunos que estão desenvolvendo competências, desenvolvendo competências que fazem sentido para um dia quando esses alunos forem para o mercado de trabalho. E aí a gente pode estar, por exemplo, como o McDonald's Brasil, como a Ford, como a Unilever, a Manco. Existem, assim, grandes empresas mesmas que têm um poder, assim, muito grande, até mesmo global, que são patrocinadoras da rede. Então, assim, elas desenvolvem cursos, elas colocam os líderes delas para conversar com nós, alunos da rede Enactus, eles dão uma oportunidade de estágios, então, para esses alunos, né, por estarem desenvolvendo essas competências. Então, assim, existe um processo seletivo diferenciado para quem participou da Enactus, ou então, quando você participa de um processo seletivo comum, você termina tendo um peso diferenciado por ter participado da Enactus e ter desenvolvido, então, também essas competências, né, como você tem anteriormente. E, assim, é super bacana, porque a gente consegue enxergar empresas que são grandiosas hoje no nosso país, que acreditam na causa e também acreditam em nós, né, por estarmos participando. Muito bom, interessante. Wellington, aqui em Tupã, a Enactus, né, você aí como presidente desse time, né, vocês têm um projeto Reciclóleo. O que é esse projeto Reciclóleo? Então, o projeto Reciclóleo, ele é o nosso primeiro projeto do time Enactus, a gente pode ter outros no futuro, né, para ficar algo claro que a gente não precisa ter apenas um projeto como time, e ele é basicamente o que? A gente visa pegar o óleo de cozinha usado das famílias, que está aqui de Tupã e da região, e transformar ele em biodiesel. E aí, esse biodiesel vai ser destinado para suprir as necessidades da Unesp, então, a gente vai ter um impacto de cerca de R$ 5 mil mensal na Unesp, só de não precisar abastecer mais os caminhões, o ônibus e etc. E a gente tem também a ideia de esse biodiesel a gente destinar para associações sociais aqui da região de Tupã. Então, também vai gerar um certo impacto nessas associações que vão parar de gastar, né, com combustível. Muito bem. E aqui a gente tem algumas amostras também para mostrar de um teste que a gente fez em um laboratório. de pegar o óleo de cozinha, transformar em biodiesel as fases que ele tem. Aqui, por exemplo, a gente tem biodiesel, glicerina, que é algo que pode virar um segundo projeto do time, que é a glicerina pura. E aí, é legal que também mostra aquilo que eu falei, de conseguir unir os dois cursos, engenharia e administração. Nós, como alunos de administração, às vezes não teríamos contato de entrar em um laboratório. E a gente conseguiu desenvolver isso em um laboratório. Muito bom, muito legal. Para você de casa que está nos assistindo, então, olha só que interessante. É um projeto que você consegue reaproveitar o óleo de cozinha, o óleo de fritura, né? Para você que está nos assistindo e não sabe, cerca de um litro de óleo de fritura contamina até 25 mil litros de água, né? Então, é um projeto que tem empreendedorismo social, mas tem um forte impacto ambiental também. E é por isso que o Rotary Clube de Tupã participa com vocês, né, Hélio? O Rotary Clube de Tupã destinou recurso financeiro para poder apoiar o projeto, né? E tem apoiado também e com certeza vai continuar apoiando, que é um projeto que vai ter muito sucesso e vai trazer muitos benefícios para a nossa cidade também. O Elton, agora recentemente, você nos disse que o Enactus da Unesp de Tupã participou do Eneb, que é o evento nacional Enactus Brasil, né? E nesse evento nacional, a Unesp de Tupã, ou o Enactus de Tupã, recebeu algumas premiações. Quais foram essas premiações que o time recebeu, Elton? Explicando assim, de forma rápida, o evento é dividido em três dias. Todos os dias acontecem apresentações, que são dos projetos que os times realizam. Existe o nível nacional e o nível global. Então, o time vencedor do Enactus Brasil, do campeonato, representa o Brasil no Mundial. E aí, cada dia, a gente tem cursos, palestras, encontros com grandes líderes, que são esses patrocinadores. Realmente, é uma conversa, assim, muito pessoal com eles, de poder realmente trocar experiências. E aí, a gente participou, então, numa liga chamada Liga Huck, que é uma liga destinada a times que nunca participaram do Enab, que são times novos. E nós, como temos apenas um ano de time Enactus, a gente participou com eles nessa liga. E aí, a gente conseguiu criar um certo destaque. A gente, por exemplo, não conseguiu ainda, de fato, produzir o biodiesel pela pandemia. A gente foi afetado nessa questão da arrecadação de óleo. Nosso projeto é dividido em várias fases. Então, em conscientização em escolas, em realizar outras parcerias com comércios aqui de Tupã, arrecadar esse óleo, testar e produzir, depois destinar. Mas a gente conseguiu mostrar o conceito, mostrar a ideia, mostrar o reator que o Rotary ajudou a gente a construir. Que é um reator que, a cada seis horas, tem a capacidade de produzir cerca de 150 litros de biodiesel. E a gente mostrou isso para eles e a gente ganhou um certo destaque. A gente ficou em terceiro lugar nessa liga Huck. Isso em nível nacional. Em nível nacional, competindo com mais de 120 times. E, assim, existem times que têm cinco projetos em andamento. Então, esse número fica mais exponencial ainda. Sim. E a gente conseguiu vencer, com o projeto Ciclóleo, uma ODS, que são aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento da ONU. A gente ganhou a SET, que é a de Energia Acessível e Limpa. E aí, esse troféu representa que a gente conseguiu impactar, atingir essa ODS com o nosso projeto. Isso que a gente está numa fase ainda, assim, inicial. No futuro, então, daqui a dois, três anos, quando a gente conseguir trazer impacto, de fato, para Tupã, para a Unesp e talvez até para outras cidades daqui da região, vai demonstrar que a gente possa ganhar outros prêmios, consiga realmente auxiliar diversas comunidades. Fora outros projetos que o time Enactus planeja ter no futuro. Recentemente, a gente teve um processo seletivo. Escolhemos alunos do curso de administração, engenharia, por fazer parte do time. Eles trouxeram ideias para o grupo e essas ideias são possíveis projetos. A gente fez uma fase de trainee durante o nosso processo seletivo e essa fase era basicamente o desenvolvimento de um projeto para a nossa realidade de Tupã. E aí foram cinco grupos e cada grupo trouxe ideias novas para serem implantadas aqui na nossa região. E também, então, assim, a gente tem projetos que envolvem energia, que possam economizar a sua conta de energia na sua casa e é algo, assim, extremamente básico e barato que a gente consiga desenvolver. A gente tem projetos que conseguimos rodar agora nesse período da pandemia. Então, é basicamente isso, assim, que é o Enactus. Muito bom, Elton. Parabéns por esse um ano de Enactus, né? Parabéns aí pelas conquistas que vocês tiveram, né? Você aí de casa que nos está acompanhando, olha só que interessante, né? Mesmo diante de um momento de pandemia, em que os alunos têm que ficar dentro das suas casas, eles conseguiram participar de forma virtual desse evento nacional e conseguiram essa importante premiação. O que traz o destaque da nossa cidade em nível nacional, da nossa universidade pública também. E parabéns aí para os nossos estudantes que estão muito motivados e engajados também nesse projeto. O Elton, fique à vontade e deixe uma mensagem para o pessoal de casa que está nos assistindo. Certo, assim, eu tenho duas coisas para falar. Basicamente, uma que é a universidade pública, né? A Unesp, para algumas pessoas que não sabem, realmente ela é gratuita. Você pode prestar o vestibular, ingressar nela. Às vezes, o seu curso não está aqui na região de Tupã, mas está em uma outra região aqui no estado de São Paulo. A Unesp possibilita você conseguir estudar, mesmo estando distante da sua cidade, com bolsas e auxílios que existem. E realmente, assim, funciona isso. Então, se você tem um sonho de cursar uma faculdade, corre atrás disso. É super válido. Sobre o nosso projeto de ciclo óleo. Mesmo a gente não podendo arrecadar ainda, a gente tem dois pontos de coleta. Arrecadar, assim, fisicamente, que eu digo, né? Mas a gente tem dois pontos de coleta. Um que é no Rotary e um que é na Unesp de Tupã. Então, você aí de casa que joga o seu óleo, sem saber, no esgoto e terminava poluindo cerca de 20, 25 mil litros de água. Você pode agora marzenar esse óleo e destinar para a gente um desses dois pontos de coleta. Ou esperar o fim da pandemia e a gente vai começar a casações na cidade. E você doar esse óleo para a gente, sabendo que você está deixando de poluir o meio ambiente e ainda está gerando impacto na sua cidade positivamente. Tanto para a Unesp, quanto para as associações que a gente destinar esse biodiesel no futuro. Muito bom, Beto. Excelente. Mais uma vez, parabéns pelos resultados que vocês tiveram. Você, como líder, como presidente, é à frente desse time. A gente deseja que tenha todo sucesso. E eu também, como professor da Unesp, tenho a honra de participar com vocês e acompanhar esse projeto de perto também. Parabéns e obrigado por ter participado com a gente aqui no nosso programa, tá? Eu agradeço pela oportunidade. Muito bem. E para você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência também. Nós vamos ficando por aqui e nos encontramos no nosso próximo programa. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.